O homem que plantava árvores, distribuição sinapse. Muitos anos atrás, fiz uma caminhada através de um terreno montanhoso, completamente ignorado por turistas, numa parte desconhecida dos Alpes que penetra a região da Provença. Na época em que partia em expedição para essas terras altas e estéreis, que chegam a atingir 1.300 metros de altitude, elas consistiam de terrenos descampados com vegetação rasteira. Nada crescia lá além da lavanda selvagem. Resolvi cruzar a área em sua largura, prolongando a caminhada. Depois de três dias andando, cheguei a um lugar extremamente desolado. Acampei perto das ruínas de uma aldeia abandonada. A água do meu cantil havia acabado no dia anterior e eu precisava enchê-lo novamente. Esse grupo de casas destruídas, semelhante a um ninho de vespas feito em pedaços e abandonado, me fez pensar que algum dia devia ter havido uma fonte ou um poço por ali. Encontrei uma fonte, mas ela estava seca. A meia dúzia de casas sem telhado, castigadas pelo vento e pela chuva, e a pequena capela com a torre do sino derrubada, erguiam-se como as casas e as capelas de aldeias povoadas. Mas toda a vida havia abandonado esse lugar. Era um bonito e ensolarado dia de junho, mas naquelas altitudes descampadas, o vento era insuportavelmente forte. Ele oivava e o rugia através das ruínas como um animal incomodado durante a refeição. Tive de desfazer o acampamento e sair de lá. Cinco horas de caminhada depois, eu ainda não havia encontrado água e nem tinha motivo para pensar que encontraria. Por toda a parte, a mesma seca imperava. A mesma grama ressecada crescia. Ao longe, pensei ter avistado uma forma pequena e escura, que parecia estar de pé. Achei que fosse um tronco de árvore. Com poucas esperanças, caminhei em direção a ela. Era um pastor. Cerca de trinta ovelhas descansavam perto dele, deitadas no solo quente. Ele me ofereceu água de sua cabaça e, um pouco depois, levou-me ao seu abrigo de ovelhas numa reentrância do platô. A água que ele carregava era de excelente qualidade e vinha de um profundo poço natural sobre o qual ele havia armado uma roldana bem rudimentar. O homem não falava muito. Os solitários são assim. Mas eu sentia sua segurança e sua confiança. Contudo, isso me pareceu incomum em uma terra tão inóspita. Ele não morava na cabana de pastor, e sim numa casa de pedra. Era fácil ver os concertos que ele havia feito com as próprias mãos para transformar a ruína que tinha encontrado em uma moradia. O telhado era sólido e à prova d'água. O vento batia nas telhas como ondas quebrando na praia. Do lado de dentro, tudo estava bem arrumado. O chão havia sido barrido, sua espingarda estava bem azeitada e uma panela de sopa fervia pendurada sobre o fogo. Também notei que ele havia se barbeado naquele mesmo dia, que os botões de seu casaco estavam bem presos e que sua roupa havia sido remendada com tanto cuidado que era quase impossível perceber. Ele dividiu sua sopa comigo. E depois, eu lhe ofereci um pouco do tabaco que trazia numa bolsa, mas ele não fumava. O cachorro, silencioso como seu dono, era amigável sem ser servil. Nós concordamos que eu passaria a noite lá. A aldeia mais próxima ficava há quase dois dias de caminhada. Eu sabia bem que havia poucas cidadezinhas na região. Eram quatro ou cinco aldeias, distantes umas das outras, espalhadas pelas encostas dessas terras altas, escondidas em bosques de carvalho, localizados além de qualquer estrada. Elas eram habitadas por carvueiros. Em lugares assim, a vida é muito difícil. A tolerância dessas famílias, que são forçadas a morar junto umas das outras, em um clima tão severo no verão quanto no inverno, se esvai com facilidade e a solidão aumenta a sua insatisfação. Sua ambição cega torna-se monstruosa por causa do eterno desejo de escapar de seu destino. Os homens levam seu carvão para a cidade e retornam em seguida. Até as personalidades mais fortes se desesperam nessa sucessão de esperança e decepção. Entre as mulheres reinam a inveja e as disputas. Para tudo a competição, desde quem vende mais carvão, até quem pega o melhor lugar na igreja. Suas virtudes estão eternamente em conflito e seus vícios são uns maiores do que os outros, para não falar da briga geral entre vícios e virtudes. E não há trégua. Além disso, o vento, que também não descansa, perturba os nervos. Ocorrem epidemias de suicídio em muitos casos de loucura, quase sempre envolvendo assassinatos. O pastor, que não fumava, pegou uma pequena bolsa e dela tirou uma pilha de bolotas de carvalho que derramou sobre a mesa. Ele começou a examiná-las uma após a outra com grande cuidado, separando as boas das ruins. Enquanto isso, eu fumava meu cachimbo. Perguntei se poderia ajudá-lo. Ele respondeu que aquela tarefa era dele. E realmente, quando vi como ele trabalhava meticulosamente, não insisti. E esse foi o fim da nossa conversa. Quando já tinha separado suficientes bolotas boas, ele as dividiu em grupos de dez, examinando-as mais uma vez, descartando aquelas que eram pequenas demais ou que estavam rachadas. Quando tinha cem bolotas perfeitas, ele parou e nós fomos dormir. Só de estar perto desse homem, eu me sentia em paz. Na manhã seguinte, pedi permissão para descansar em sua casa por mais um dia. Ele achou o pedido natural, ou talvez eu achasse que nada poderia perturbá-lo. Um dia de descanso não era totalmente necessário para mim, mas eu estava intrigado e queria saber mais sobre ele. Ele tirou o seu rebanho do abrigo e o levou para o pasto. Antes de sair, ele molhou dentro de um balde d'água as bolotas de carvalho perfeitas que havia selecionado e contado na noite anterior. Percebi que seu cajado era, na verdade, uma barra de ferro tão grossa quanto um polegar e com mais ou menos um metro e meio de comprimento. Eu caminhei devagar, como se estivesse descansando, e segui uma rota paralela à dele. Seu pasto ficava no fundo de um vale, no lado direito da colina. Ele deixou o pequeno rebanho sob a vigilância do cachorro e subiu até onde eu estava. Tive medo de que ele viesse para repreender a minha curiosidade, mas não era esse o caso. Ele veio até mim porque eu estava no meio do seu caminho e me convidou a acompanhá-lo se eu não tivesse nada melhor para fazer. Seu destino era um local 200 metros acima de onde estávamos, no alto do platô. Quando chegamos lá, ele começou a cavucar a terra com a barra de ferro. No buraco que se formava, ele jogava uma bolota e o cobria em seguida. Ele estava plantando carvalhos. Perguntei se aquele terreno pertencia a ele. Ele respondeu que não. E será que sabia a quem pertencia? Não. Ele achava que eram terras públicas ou que talvez pertencessem a pessoas que não as utilizavam. Ele não estava interessado nos donos da terra. E continuou a plantar suas 100 bolotas com grande cuidado. Após almoçarmos, ele recomeçou a selecionar as bolotas. Acho que fui muito insistente com minhas perguntas porque ele respondeu todas. Já havia três anos que ele plantava bolotas nesse local desolado. Ele tinha plantado cerca de 100 mil telas. Das 100 mil árvores, 20 mil brotaram. Dessas 20 mil, ele esperava perder metade. Para os roedores e outros acidentes naturais que só a providência pode controlar. No final, restaram 10 mil carvalhos que cresceriam nesse local onde antes não havia nada. Naquele momento comecei a imaginar quantos anos ele teria. Com certeza, seriam mais de 50. 55, ele acabou por me dizer. E seu nome era Elzear Bouffier. Ele havia sido dono de uma fazenda nas planícies. E essa era a sua vida. Depois de perder seu filho e, posteriormente, sua mulher, ele se retirou para esse local isolado onde seu prazer era morar em paz com suas ovelhas e seu cachorro. Ele chegará à conclusão de que aquela parte do campo estava morrendo por falta de árvores. Ele acrescentou que, como não havia nada de urgente para fazer, havia resolvido remediar essa situação. Minha juventude me levou a imaginar o futuro e como ele me afetaria em termos de algum tipo de busca pela felicidade. Eu disse a ele que, dali a 30 anos, suas 10 mil árvores estariam magníficas. Ele respondeu simplesmente que, se Deus lhe desse uma vida longa, ele plantaria tantas árvores que essas 10 mil pareceriam uma gota no oceano. Ele já estava estudando a reprodução da árvore, e da faia, e tinha mudas plantadas perto de casa. Ele as havia protegido de suas ovelhas e elas estavam crescendo. Além disso, ele estava considerando plantar bétulas nas terras mais baixas, onde havia uma certa umidade perto da superfície do solo. No dia seguinte, nós nos separamos. Um ano depois, em 1914, começou a Primeira Guerra Mundial e eu passei 5 anos no Exército. Como soldado que encantaria, tive pouco tempo para pensar em armas. atenda poria! Ah! Um ano depois, e já vai fazer um ano depois, Ah! 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 Ao voltar da guerra, eu tinha em minhas mãos uma quantia de dinheiro mínima que havia recebido como soldo no exército e no meu peito uma vontade imensa de respirar ar puro. Eu não tinha nenhum outro plano ao tomar o caminho que levava àquela terra deserta. Pouco havia mudado. Só que depois da aldeia em ruínas, eu vi à distância uma espécie de névoa esverdeada que cobria as terras altas como um tapete. No dia anterior, eu já havia começado a relembrar a imagem do pastor plantador de árvores. Dez mil carvalhos, pensei. Eles devem ocupar muito espaço. Naqueles cinco anos, eu havia visto gente demais morrendo para não imaginar que o pior poderia ter acontecido a Elzeard Bouffier. Especialmente porque, quando temos vinte anos, tendemos a ver as pessoas de cinquenta como velhas, à beira da morte. Mas ele não havia morrido. Sua profissão já era outra. Ele agora possuía apenas quatro ovelhas, mas cerca de cem colmeias de abelhas. Para proteger a plantação de árvores, ele se livrou das ovelhas que as ameaçavam. Ele não havia prestado atenção à guerra. Apenas continuou plantando, imperturbado. Os carvalhos plantados em mil novecentos e dez tinham agora dez anos e eram mais altos do que eu ou o pastor. Espetáculo impressionante. Literalmente perdi a fala. E como ele também não era muito falador, passamos um dia em silêncio, caminhando por sua floresta. As três faixas da floresta tinham, no total, onze quilômetros de comprimento e uma largura máxima de três quilômetros. Ao pensar que a origem disso tudo havia sido as mãos e a alma desse pastor, que não tivera assistência alguma, percebi que os homens podem ser tão eficientes quanto Deus, em tarefas que não sejam destruir. Ele havia seguido sua ideia e as faixas que já alcançavam nossos ombros e se espalhavam pelo horizonte eram a prova disso. Os carvalhos já estavam bem resistentes, além da idade em que estão a merced de roedores. E agora a providência teria de invocar ciclores para destruir o que um homem havia criado. Ele me mostrou admiráveis bosques de bétulas que já tinham cinco anos, ou seja, haviam sido plantados em 1915, enquanto eu estava nos campos de combate em Verdão. Para as bétulas, ele havia reservado o terreno mais baixo, onde corretamente suspeitara que havia água bem próxima à superfície. Elas estavam viçosas, como adolescentes, e muito seguras de si mesmas. A criação parece funcionar numa reação em cadeia. Tais pensamentos nunca perturbaram sua mente. Teimosamente, ele perseguia seu simples objetivo. Enquanto eu descia, atravessando a aldeia, vi água correndo em leitos de regatos que sempre estiveram secos. Foi a mais formidável reação em cadeia de que já me dei conta. Há muito tempo, esses regatos estavam cheios de água. Algumas das desafortunadas aldeias que mencionei no começo desta história foram construídas nos locais de antigos povoados galoromanos, cujos resquícios ainda podem ser encontrados. Arqueólogos, escavando os terrenos, acharam anzóis de pesca onde, no século XII, as pessoas construíam cisternas para armazenar água. Algumas sementes chegam hoje carregadas pelo vento e, ao mesmo tempo em que a água reapareceu, os salgueiros recomeçaram a crescer, assim como os júnicos, a relva, os jardins e as flores, celebrando uma nova vida. Mas a transformação aconteceu tão gradualmente que se tornou habitual, sem causar espanto algum. Os caçadores que se aventuravam por essas áreas desoladas em busca de lebres ou chavalis haviam, de fato, percebido o crescimento viçoso das novas árvores, mas desprezavam a novidade, julgando-a mais um truque que a terra prega nos humanos. Foi por isso que ninguém interferiu no trabalho daquele homem. Se suspeitassem de sua autoria, tentariam frustrá-lo, mas quem poderia desconfiar dele? Quem poderia imaginar nas aldeias e nas prefeituras tamanha obstinação em fazer o bem? A partir de 1920, nenhum ano se passou sem que eu fizesse uma visita a Elisier-Bourguier. Nunca ouvi fraquejar ou cair, vítima da dúvida. Só Deus sabe como fazer isso com certos homens. Eu nunca tentei descobrir suas frustrações, mas é fácil imaginar que para ter sucesso como ele teve, é preciso enfrentar várias adversidades. E para garantir a vitória de uma paixão assim, ele deve ter se digladiado com um desespero. Para ter uma ideia aproximada de seu caráter excepcional, é preciso lembrar que ele trabalhava em total solidão. Uma solidão tão grande que perto do final de sua vida, ele já não sabia mais falar. Ou talvez não visse necessidade para tal. Em 1933, ele recebeu a visita de um guarda florestal perplexo. O oficial ordenou que ele nunca fizesse uma fogueira fora de sua casa, pois poderia ameaçar o crescimento daquela floresta natural. O ingênuo guarda ainda disse que era a primeira vez que viu uma floresta crescer sem ajuda de ninguém. Em 1935, uma verdadeira delegação de oficiais veio examinar a tal floresta natural. Havia um dignitário do departamento de terrenos e florestas, um membro da assembleia e uma equipe de especialistas. Muitos discursos vazios foram feitos. Foi decidido que deveriam fazer algo, mas felizmente não se fez nada a não ser tomar uma única providência útil. Puseram a floresta sob a proteção do governo, proibindo a entrada de carvoeiros. Era impossível não se deixar encantar pela beleza dessas árvores novas, seu vigor e saúde tão óbvios. Até o parlamentar não conseguiu evitar e foi conquistado. Havia um amigo meu entre os especialistas da delegação. Expliquei o mistério a ele. Na semana seguinte, nós dois fomos à procura de Elisé Arbuffier. Nós o encontramos absorto em seu trabalho, a 20 quilômetros de onde a inspeção havia sido realizada. Não era por acaso que o especialista em florestas era meu amigo. Ele sabia reconhecer o valor das coisas. Dei a Elisé Arbuffier alguns ovos que havia trazido para ele. Dividimos nosso lanche em três partes e passamos várias horas contemplando a paisagem em silêncio. A encosta por onde havíamos nos aproximado estava coberta de árvores com seis ou sete metros de altura. Lembrei-me de como essa região era em 1913, de como ela era deserta. Seu trabalho pacífico e constante, o vento cortante das terras altas, sua frugalidade e acima de tudo a serenidade de sua alma haviam dado a esse velho homem uma espécie de saúde que era quase solene. Ele era um atleta de Deus. Tentei imaginar quantos alqueires ele ainda cobriria com suas árvores. Antes de partirmos, meu amigo fez uma simples e única sugestão quanto ao tipo de vida que aquelas terras pareciam acolher melhor. Mas foi apenas isso. E por uma boa razão ele me disse depois, aquele camarada sabe mais sobre a terra do que eu. Após uma hora de caminhada durante a qual ruminou o assunto, meu amigo acrescentou, ele sabe mais do que qualquer outra pessoa. Ele descobriu uma maneira maravilhosa de ser feliz. Foi graças a esse especialista que não apenas a floresta mas também a felicidade de seu criador foram protegidas. A floresta foi ameaçada apenas uma vez durante a guerra de 1939. Na época os automóveis eram movidos a gás e precisavam de lenha para funcionar. Os carvalhos de 1910 foram os primeiros a serem cortados. Mas o local era tão distante de qualquer estrada que a extração não compensava economicamente e foi abandonada. O pastor não viu nada disso acontecer. Ele estava a 30 quilômetros de distância pacificamente cumprindo sua tarefa ignorando a segunda guerra mundial assim como havia ignorado a anterior. Viu Elisir Bouffier pela última vez em junho de 1945. Ele tinha 87 anos. Eu havia tomado minha velha trilha para o descampado mas na época apesar do estado desolado em que o país se encontrava após a guerra havia um ônibus que fazia o percurso entre o vale do rio de Hollands e a montanha. culpei a relativa velocidade do veículo pelo fato de não conseguir mais reconhecer o trajeto de minhas primeiras caminhadas. Foi só quando vi um cartaz com o nome de uma aldeia que me convenci de que estava de fato na região que conhecerá antes num estado de decadência e isolamento. Saltei do ônibus em Bergon. Em 1913 essa aldeia com uma dúzia de casas tinha três habitantes avessos e estranhos eles viviam num ódio mútuo e sobreviviam dos animais que capturavam em suas armadilhas. Eles viviam uma total falta de esperança. Mas tudo havia mudado até o ar em vez das rajadas de vento brutais e repentinas que me receberam no passado sentiam uma brisa suave carregada de perfumes. Um som como o da água corrente vinha das alturas. Era o vento atravessando a floresta. Ainda mais espantoso ouvi realmente o som da água correndo numa calha. Vi que haviam construído uma fonte que brotava em profusão e ainda mais comovido vi que ali perto havia sido plantada uma árvore de tilha símbolo incontestável da ressurreição. em Vergon os sinais do tipo de trabalho que só se faz onde há esperança mostravam-se evidentes demais de uma maneira. A esperança havia realmente retornado. As velhas paredes em ruína haviam sido derrubadas. As novas casas recém-emboçadas estavam cercadas de hortas e jardins onde verduras legumes e flores cresciam lado a lado em carreiras bem organizadas. Repolhos e rosas alho-porro e bocas de leão aipo e anemonas. A aldeia havia se tornado um lugar atraente em que se tinha vontade de ir morar. De lá continuei o meu caminho a pé. A guerra que havíamos deixado para trás não permitira que a vida prosperasse como deveria mas Lázaro havia emergido de sua tumba. Nos terrenos mais baixos no flanco da montanha vi brotos de centeio e cevada em pequenos campos e nas reentrâncias do vale estreito pastagens verdejantes haviam ganhado vida nova. Só foram precisos os oito anos que se passaram para que toda a região vibrasse com vigor e bem-estar. No lugar das ruínas que eu havia visto em 1913 havia agora casas de fazenda bem-cuidadas ainda com argamassa nova indicando uma vida feliz e confortável. As antigas fontes alimentadas pela chuva e pela neve retida pelas florestas brotavam novamente. Ao lado de cada casa de fazenda em meio a bosques de bordo as águas das fontes derramavam-se sobre tapetes de hortelã fresco. As aldeias haviam sido lentamente reconstruídas gente das planícies onde a terra é cara veio para essa região trazendo sua juventude seu vigor e seu espírito de aventura. Nas estradas avistavam-se homens e mulheres bem alimentados e meninos e meninas que sabiam sorrir e apreciar as celebrações rurales. Considerando os recém-chegados e a população antiga irreconhecível nesse local redescoberto mais de 10 mil pessoas deviam sua felicidade a Elzear Buffier. Quando penso naquele homem que contando apenas com seus recursos físicos e morais foi capaz de fazer com que essa terra prometida crescesse do deserto acho que apesar de tudo a condição humana é admirável. quando tento calcular a firmeza o grande coração e a generosidade inabalável que foram necessários para obter esse resultado sinto um respeito enorme por esse velho camponês iletrado que conseguiu realizar um trabalho digno do próprio Deus. Elzear Buffier morreu tranquilamente em 1947 numa casa de repouso em Pagnon. Versão brasileira Audio News Audio News Legenda Adriana Zanotto